Oiê, tudo bem? O meu nome é Márcia e este é o canal Ilustra Marte! Bom pessoal, mais um vídeo tudo sobre Blender para vocês e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês as canetas Blenders quais funcionam e quais não funcionam com lápis de cor Bom, o vídeo de hoje teve várias coisinhas que aconteceram e eu vou contar tudo para vocês aí no decorrer do vídeo então bora lá ver esses testes que ficou muito bacana Então pessoal, eu já deixei pronto aqui a folha onde eu vou fazer todos os testes para vocês, tá? com cada uma das canetas, então a primeira vai ser a Nel Pen, Brush Pen Blender a segunda é Nel Pen também, mas é a Ginza Blender Sakura Koi Blender, Ecoline Blender e Derent Pen Blender Todas elas são canetas Blender, a única que a gente tem certeza que é para lápis de cor é a Derent o restante vai ser só para a gente fazer teste, para ver se funciona porque essas daqui são um pouco mais baratas, a gente encontra um pouco mais em conta as três primeiras então se funcionar, é bom para a gente ter opção na hora de fazer nossos coloridos a primeira linha eu fiz com o Policromos, tá? da Faber-Castell, a linha profissional da Faber e a segunda linha com o Faber-Castell Escolar, tá? então a gente vai diferenciar, né? como eles funcionam no profissional e no escolar lembrando que o profissional é a base de óleo e o escolar a base de cera então a gente vai testar nesses dois tipos de lápis tá bom? então eu vou fazer todos os testes aqui quando terminar eu conto para vocês as minhas impressões e se funcionou porque depois eu conto tudo para vocês e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, terminei aqui a aplicação de todas as canetas e eu tenho algumas coisinhas para conversar com vocês, para pontuar. Então, antes de tudo, eu já quero pedir desculpas antecipadamente, que se houver algum barulho de fundo, de criança gritando, vocês me perdoem, mas é que está época de férias. A criançada aqui está todo vapor aqui no condomínio, então pode ser que tenha algum grito aí no meio da gravação. Então, não tem um horário muito bom assim, que tenha menos barulho. O horário que tem menos barulho é de manhã, mas de manhã eu tenho tanta coisa para fazer que não dá para gravar uma parte tão longa do vídeo. Então, se tiver algum barulho aí de fundo, peço desculpas para vocês. Bom, terminado aqui o teste, eu vou falar tudo o que deu certo e também as coisas que deram errado durante a gravação desse vídeo. Esse aqui, para vocês terem uma ideia, não é o primeiro teste que eu faço das canetas. As canetas Blender é um material que eu não conhecia, que eu não tinha domínio nenhum, que eu precisei aprender para mostrar aqui para vocês no vídeo, tá? A minha vontade é de fazer esse mega experimento com Blenders para a gente ter um material vasto sobre isso. Por isso, eu decidi também testar as canetas e fazer um vídeo só sobre canetas. Como eu não conheci o material, eu tive algumas dificuldades, tá? E eu vou contar tudinho para vocês. Bom, neste teste aqui, eu utilizei um papel da Canson de 300 gramas, que é este papel aqui. O XL Mixed Media, tá? É um papel para multitécnica, então ele aceita tanto técnicas úmidas, quanto técnicas secas de desenho, tá? Ele tem 300 gramas, é um papel bem encorpado, bem grosso, tá? E ele é um papel que ele tem uma textura bem forte, bem marcada, tá? De um dos lados e do outro lado, ele é liso, tá? Eu acabei optando por utilizar o lado com textura para testar bem a eficiência da caneta, para ver se ela conseguiria cobrir as partes brancas do papel, tá? Por isso, eu usei essa parte mais rugosa com textura do papel, tá bom? Então, se eu utilizasse a parte lisa, né, eu teria menos problemas e eu teria menos coisas também para falar para vocês. Então, já começo dizendo. Se você quer um trabalho mais rápido, mais eficiente, e que você queira mesmo cobrir todo branco, que não tenha nada de branco, você vai usar a parte lisa do papel, que você vai ter menos problemas, tá? Agora, com a parte com textura, mesmo cobrindo a área branca, ainda ficam a marca, ficam as marcas, desculpa, da textura do papel, tá? Ele lembra muito a textura de um papel verger, tá? Então, são, para quem conhece o papel verger, ele tem umas linhas, e este papel é muito parecido com isso. Se eu encontrar alguma foto que tenha o detalhe dessa textura, eu coloco aí para vocês no cantinho, mas é como se fossem linhas, tá, pessoal? Então, saiba que ele tem textura. Por que que eu utilizei esse papel? Vou contar. Utilizei esse papel porque no meu primeiro teste, no meu primeiro teste, na minha primeira gravação aqui, eu tive um problema com o papel que eu utilizei. Utilizei para fazer o primeiro teste o papel que eu costumo usar aqui, o canson comum escolar, e aí depois eu conto para vocês tudo o que deu errado, tá? Então, agora eu vou contar só sobre o teste aqui, para vocês terem uma ideia do desempenho das canetas. Bom, na ordem, como eu tinha dito para vocês, eu utilizei Nelpen, Ginza, Sakura Koi, Ecoline e Derrant. Na linha de cima, lápis policromos da Faber-Castell. Na linha de baixo, Faber-Castell, linha escolar Ecolapis. Bom, o desempenho da Nelpen, tá? Ela se saiu relativamente bem com o lápis policromos, tá? Já no escolar, o desempenho não foi satisfatório, tá? Vou, todas as canetas que eu falar, eu vou depois escanear o papel e o detalhe vai estar em algum canto aí da tela para vocês irem acompanhando o que eu estou falando. No policromos, ele conseguiu fazer uma transição, uma mistura aqui, porém, deixou muitas marcas brancas ainda no papel, tá? Dizendo para a gente que talvez necessitasse mais camadas para que fosse coberto tudo. No escolar, ficou bem longe, bem longe mesmo, para a gente acertar essa cobertura da parte branca do papel, tá bom? Então, em todos os detalhes que vocês vão ver aí, vocês vão conseguir ver a textura do papel, tá? Eu só quero falar sobre as misturas das cores e as transições e se cobriu a parte branca do papel. Mas todos eles vão estar com textura, tá, pessoal? Isso eu não consegui eliminar com uma camada de lápis só e uma camada de blender. Isso aí ficaria um pouco impossível cobrir só com uma camada. O Nelpen Ginza, tá, que é uma outra linha da Nelpen, ela teve um desempenho bom no policromos e também um desempenho inferior no escolar, tá? Então, vocês vão me ouvir muito falar aqui que o desempenho no escolar é sempre inferior, tá? O desempenho dos dois, tanto da Nelpen e da Nelpen Ginza, foi relativamente satisfatório, tá? Depois eu explico o porquê relativamente satisfatório. Ele fez a mistura aqui, eu consegui um degradê e tal, mas também sinto que pro tipo de arte que eu faço, de desenho que eu faço, que eu gosto, eu necessitaria algumas camadas aqui pra que ele ficasse do jeito que eu gosto. Pode ser que pra algumas pessoas, do jeito que está, tá bom e ok, tá? No lápis escolar, ele teve um desempenho inferior ao Nelpen. O Nelpen foi um pouquinho melhor que o Ginza, tá? Coisa pouca. Então, em termos de preço, tá? A Ginza, ela é um pouquinho mais cara do que a Nelpen comum, que é o que o Blender Nelpen comum... Vou até mostrar aqui pra vocês. É o mais simples que tem, tá? Então, ele se sai um pouco melhor do que a Ginza, que tem um preço um pouco maior. Então, se você for trabalhar com lápis de cor escolar, a Nelpen já vai suprir, já vai dar conta, né? Não vai ser excelente, porém, tem um desempenho melhor a Nelpen do que a Ginza. E como elas têm o desempenho muito semelhante no Policromos profissional, então compensa mais comprar a que é mais barato. Mudando de marca, indo pra Sakura Koi. A Sakura teve um desempenho também bom, né? No Policromos profissional, eu achei um pouquinho, um pouquinho inferior que o Nelpen, tá? E teve um desempenho um pouco melhor no escolar. Então, ele tem um desempenho razoável, né? No profissional e no escolar também. Então, se você for optar por comprar, Nelpen e Sakura Koi, quase semelhante o desempenho, só que o Sakura no escolar um pouquinho melhor. Ecoline. Bom, o que me chamou a atenção no Ecoline, ela me parece ser um blender bem abrasivo, tá, pessoal? Eu achei bem agressivo, tá? Então, é uma caneta pra você tomar cuidado com a pressão da mão, tomar cuidado com as pinceladas, porque, dependendo de quantas vezes você passa, ele começa a tirar pedaços do lápis. Então, você começa a esbranquiçar e ter o papel novamente. Eu achei bem abrasivo, depois eu conto mais pra vocês sobre o que eu achei delas, tá? E a que eu menos gostei de todos. É uma caneta cara, não é uma caneta barata. E por ela ser tão abrasiva, por ela ser tão agressiva, eu não optaria em comprar ela novamente, tá? Sendo que essa, a Nelpen comum e a Sakura tem um desempenho até melhor do que ela, tá? De todas, a que eu mais fiquei chateada foi com a Ecoline, tá? Lembrando que a Nelpen, a jeans, a Sakura Koi e a Ecoline não são blenders específicos pra lápis de cor, tá? Isso aqui é uma adaptação que a gente faz pra conseguir usar também com lápis de cor. Diferentemente da Darenty, que é o nosso queridinho, nossa querida caneta blender específica pra lápis de cor. E de cara, o que eu posso falar pra vocês é que de todas é a que tem o melhor desempenho, porque é um produto específico. E uma coisa que me deixou bem animada, tá? Foi o desempenho dela, tanto no profissional quanto no escolar, com relação à saturação da cor. Tanto no escolar quanto no profissional, ela aumentou a saturação da cor. Ou seja, todas as cores estavam iguais no papel, tá? E ela deu uma vivacidade na cor, principalmente no policromos profissional, tá? No Faber profissional. Aconteceu também no Faber escolar, ela deu uma avivada na cor, né? A cor ficou mais viva, mais intensa. E ela mistura tão rápido, tão rápido, é tão gostoso passar ela, que dá vontade até de chorar. Quando a gente começa a passar ela no papel e ela funciona tão lindo, tão lindo, gente. Se vocês puderem um dia ter oportunidade de comprar essa caneta, que ela é mais cara de todas, tá? Mas se um dia vocês tiverem a oportunidade de experimentar esse material, não tenham dúvidas, tá? Dá até vontade de chorar quando ela começa a funcionar e funciona tão bem, assim. Ela tem um desempenho muito, muito, muito bom mesmo, tá? Por que que eu tive que usar esse papel aqui pra fazer o teste? Nunca tinha usado esse papel, eu tive que sair correndo atrás dele pra fazer o teste pra vocês. Porque eu tava fazendo o teste no canson escolar que eu uso sempre, que é o que eu queria mostrar pra vocês. Que é um papel que eu tô acostumada, que vocês estão acostumados a me ver usar aqui. Só que pra esse tipo de material não deu certo, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar pra você por que que não deu certo. Bom, eu tinha começado, fiz o mesmo processo de passar o lápis de cor e passar as canetas, já tinha passado as canetas. Quando aconteceu isso? Todas as cores morreram no papel. Todas ficaram bem clarinhas, tá? E não tava dando muito certo. Aí, quando eu terminei o teste das cores aqui, ignorem essa parte aqui, que depois eu conto pra vocês. Vou até tampar essa parte aqui. Quando eu terminei de fazer a camada com o lápis de cor e com o blender, eu já tinha algumas considerações pra fazer. Já sabia que a colina é abrasiva, tanto é que aqui ela corroeu bastante papel, tá? Se vocês pudessem passar a mão aqui nessa área, vocês iam sentir que tá bem corrosivo, assim. Que ela desgastou bastante papel, ela tava tentando arrancar o papel. Então, eu já tava com as minhas considerações pra falar pra vocês. Já tinha gravado. Quando eu pensei o seguinte, não tá certo esse blender, né? Ele não deu um degradê bonito. Tá estranho, né? Eu vou até mostrar ele de pertinho pra vocês, pra vocês verem o que eu tô falando. Como tava marcada as linhas, como não tava dando a transição direito, né? Nesse papel. Aí, eu falei, bom, talvez eu precise colocar mais uma camada. Tanto de lápis, quanto do produto. Fiz nesse primeiro aqui, que era o neopen, brush pen. Aqui, eu tinha dividido o policromos e faber dessa forma, tá? Faber comum e o policromos. E aí, eu passei mais uma camada de lápis e fui tentar passar mais uma camada da caneta. Notem que ela começou a arrancar os pedaços da cor. Nossa, mas como eu fiquei triste. Porque eu tinha já demorado um tempo pra fazer tudo, né? Já tinha gravado uma parte do vídeo, já tava pronta. Aí, eu pensei, será que é só neopen? Fui tentar com a Ginza, aconteceu a mesma coisa. Começou a sair uns pedaços da cor. Então, vocês conseguem ver uns pedaços em branco aqui, que eles começaram a arrancar? Aí, eu, a partir daqui, eu desisti, tá, pessoal? Eu falei, estou com o papel errado para a técnica. Vou precisar comprar outro papel. Se eu quiser continuar, fazer o vídeo, tá? E aí, eu optei por esse papel mix de mídia, porque ele aceita técnicas úmidas, técnicas secas. E aí, eu achei que talvez fosse um papel um pouco mais interessante para usar. Tá, eu pensei em usar esse papel que eu vou deixar a foto aí para vocês. Eu acho que fala Straight For More. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá, pessoal? Não sei a pronúncia dele, não. Não sei falar inglês também. É só meu achismo. Que é um papel específico para desenho. E que todos os vídeos de artistas gringos, eles sempre utilizam essa marca de papel. Inclusive, um vídeo de Blender que eu adoro. A artista usava esse papel. E eu até pensei em comprar ele para fazer o teste de Blender para vocês. E aí, eu fui pesquisar o preço dele. Quase caí para trás, né? É um papel bem caro. Ele custaria para mim um pouco mais que o dobro desse da Canção que eu comprei. Então, eu desisti, tá, pessoal? Não é um papel que eu posso comprar no momento, porque ele só vem 20 folhas, né? E ele tem um custo bem elevado, assim. Sendo que é para fazer um teste, sabe? Então, eu falei, bom, como se fosse para fazer uma arte mesmo, eu até compraria. Mas só para fazer o teste, eu achei que é um pouco caro. Tendo em vista que canal pequeno, vocês sabem. A gente não tem retorno nenhum. A gente faz por amor. Então, não valeria a pena para mim gastar tanto dinheiro nesse momento. Então, eu acabei optando pelo Cancel Mixed Media. Aí, o que eu tinha feito no vídeo anterior que eu estava gravando aqui para vocês? Eu fiz aqui um teste que eu gostei muito, muito mesmo. Que seria uma parte bônus que eu colocaria no vídeo, né? Então, como eu me frustrei aqui nesse processo, eu vou contar para vocês o que é isso aqui embaixo. Essa parte aqui embaixo, temos aqui primeiro Faber-Castell Escolar, Policromos e o lápis de cor Darente, tá? Faber-Castell, um lápis à base de cera, o Policromos à base de óleo e o Darente, que é esse Color Soft, que eu tenho só seis cores da Darente e essa linha Color Soft, tá? A linha Color Soft é uma linha à base de cera também. Ele é um semi-profissional, tá? Algumas pessoas até dizem que ele é profissional, mas ele tem uma boa durabilidade, tá? De cor, através do tempo. Eles garantem que essa linha Color Soft, ela... Eles garantem 70% da cor em 100 anos, tá? Então, vamos considerar aí um semi-pra-profissional, entendeu? A linha mais profissional da Darente é a linha Light Fast, que eles garantem em 100 anos, 100% da cor, tá, pessoal? Bom, então, só para falar. Um lápis escolar, um semi, um profissional, como seria o Blender sem precisar de caneta nenhuma, tá? Só fazendo as layers, só fazendo as camadas de cor sobre cor. O Polichromos e o Darente aceitam muitas e muitas e muitas camadas, né? Tanto é que eu tive um resultado melhor aí neles, porque eles aceitam melhor as camadas. E o escolar tem uma hora que ele não... não quero mais, não aceito mais camadas. Mas, mesmo assim, teve um desempenho muito bom, sem precisar de caneta nenhuma, de lápis Blender nenhum, de nada. Nada, 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 nada. O Blender somente com os lápis de cor. E o desempenho foi excelente, tá, pessoal? Então, a utilização de lápis Blender, caneta Blender, tudo vai depender do efeito que vocês querem e do tempo que vocês estão dispostos a se dedicar ao desenho. Por quê? Vou considerar aqui só o Darente, tá? Que é o específico aqui para nós. É muito mais rápido você fazer uma camada de lápis, fazer uma transição semipronta e depois fazer o Blender com a caneta. Bem rápido, você consegue fazer rapidinho. Já para fazer um trabalho desse aqui de camadas, envolve mais tempo, tá? E notem que a saturação de cor é diferente, tá? A vivacidade que eu tenho aqui, a intensidade aqui é uma e aqui é outra. Então, o uso vai depender do que você quer. De qual resultado você quer chegar no seu trabalho. Se você quer uma coisa mais intensa, você não precisa usar a caneta Blender, mas você vai precisar de um pouco mais de tempo para chegar no resultado. Ao passo que a caneta Blender vai te entregar, né, o processo pronto, com menos tempo, só que com uma saturação de cor um pouco mais baixa, tá? Então, o uso do Blender, ele sempre vai depender do papel que você está usando, do lápis que você está usando, se é profissional, se não é profissional, se ele é a base de óleo, se ele é seco. Então, tem muitas variáveis para a gente chegar no resultado. Se você quer uma cor mais intensa, se você não quer uma cor tão intensa. Então, tem uma série de coisas que você tem que levar em consideração quando você for fazer o seu trabalho final. Bom, o que eu diria sobre tudo isso aqui? Tem um resultado interessante, tá? O que eu mais gostei, óbvio, sem dúvida, foi o Daring, mas que é possível trabalhar com o Neopem e Sakura. Sakura um pouquinho melhor, porque ela tem um desempenho um pouco melhor, tá? Aqui no lápis escolar do que a Neopem. E as duas têm um preço relativamente próximo, são baratas. Então, se você tem pouco dinheiro para investir e quer conhecer uma caneta Blender, procura essas duas marcas. Procure um papel que aceite, né? Você trabalhar com técnicas secas e técnicas úmidas. Este papel bem cortado, bem grosso, tá? Ele aceita bem. Como eu disse para vocês, se vocês utilizarem a parte lisa, vai ser um pouco mais rápido, vai ser outro resultado que vocês vão obter, tá? Se, é... E tudo, todo o material que vocês vão utilizar, se... Eu vou dizer isso, se... Não. Todo o material que vocês forem utilizar, façam muitos testes, tá? Testa do lado com textura, testa do lado sem textura, testa, testa, testa. Não descartem o material logo de cara, né? Sem fazer muitos testes antes, tá bom? É o que eu digo para vocês, tanto nos lápis baratinhos, quanto nos lápis mais caros. A gente precisa testar em vários papéis, porque, às vezes, um lápis X não combina com o papel Y, e vice-versa. E a gente precisa fazer muito teste antes de descartar o material, tá? Antes de dizer, ah, esse não presta, ah, não gosto desse. Porque para cada material existe uma forma de se trabalhar. Bom, não sei se eu vou aderir ao uso da caneta Blender, tá? Nos meus coloridos, nos meus trabalhos. Eu ainda sou mais adepta a técnicas que só vai, que vai o lápis, tá? E eu acho que a intensidade da cor é uma coisa importante para mim. Então, eu ainda não sei se uso, se não uso, tá? Eu comprei todas elas para fazer o vídeo aqui para vocês, para testar junto com vocês, para saber se eu ia gostar ou não, tá? Daqui a 15 dias, nosso próximo vídeo vai ser só sobre lápis Blender. Então, lápis específicos para Blender. Novamente, eu vou trazer de várias marcas diferentes e vou fazer as considerações de cada uma das marcas para que no final a gente opte se o melhor para a gente é lápis, se o melhor para a gente é caneta, tá? para fazer as escolhas certas para o tipo de arte que a gente produz, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha contribuído de alguma forma, tá? Toda dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários para mim que eu respondo. Eu gosto de ler os comentários de vocês. Me conta também o que vocês acharam do vídeo de hoje. se vocês usam, né, a caneta, se vocês têm dicas para me dar, tá? Com relação ao uso da caneta. Se aqui fosse alguma ilustração, algum desenho que eu fosse usar, talvez eu colocaria mais uma camada de lápis em cada um deles, tá? para chegar no resultado que eu gosto mais, que eu prefiro. Então, é isso. Então, me conta aí, deixa as observações de vocês. E se souber alguma coisa que eu fiz errado, que eu não fiz da forma correta, que me conta aí embaixo também, tá bom? que eu quero saber a opinião de vocês. Então, é isso, pessoal. Bom, pessoal, o vídeo de hoje quase não sai, mas saiu, deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do resultado, né, das canetas no papel, como elas se comportaram com nossos queridos lápis de cor. Esse vídeo deu bastante trabalho, então, deixa um comentário para mim, deixa uma curtida, mostra para o YouTube que esse conteúdo é bacana. E é isso, pessoal. Na descrição aqui tem a playlist com os outros vídeos tudo sobre Blender para vocês aí irem acompanhando. Tem também meu Instagram e a minha lojinha no Elo 7, se caso vocês quiserem conhecer. Tá bom? O próximo vídeo de Blender sai daqui a 15 dias e vai ser sobre lápis Blender. Então, são lápis específicos para Blender não tem nada a ver com o lápis branco que eu mostrei no primeiro vídeo, tá? É lápis Blender. Então, aguardem porque é um conteúdo que eu tô, ó, caprichando para vocês. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece, comentário e curtida para me ajudar. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau! Tchau!